Se você ficou classificado no concurso do IBGE 2022 para os cargos de agente censitário, municipal ou supervisor, saiba que você precisa realizar um treinamento online antes do presencial. E se você ficou como não eliminado, mas está com grandes expectativas de ser chamado, já pode aproveitar também para deixar esse treinamento em dia. E no vídeo de hoje nós vamos resolver as 14 questões que estão inseridas nesse treinamento online, que você poderá estudá-las como uma forma de resumo para você ficar bem por dentro de todos os conteúdos e não chegar no treinamento presencial perdido, sem saber muitas informações. Que inclusive, para quem ficou classificado, o treinamento presencial para ACM e ACS já começa na semana que vem, na segunda-feira. Então aproveite esses próximos dias, esse final de semana, para assistir esse vídeo, ver essas questões e não chegar no treinamento presencial ali, meio perdido, sem saber algumas informações, diferente dos seus colegas. Então bora para o vídeo! Olá pessoal, eu sou a Pri e no vídeo de hoje nós vamos resolver as 14 questões que estão inseridas no treinamento online para ACM e ACS, o treinamento da pesquisa urbanística do entorno dos domicílios. Então já curta esse vídeo se você gostou, vocês me pediram muito aqui no canal, nos comentários. Então curta esse vídeo e se inscreva se você ainda não é inscrito para receber os próximos vídeos e informações sobre esse concurso do IBGE e sobre os próximos concursos do IBGE efetivo, do NSS ou algum outro concurso aí que possa te interessar. Vamos então às questões! Vocês podem acessar esse treinamento pelo link que eu deixei para vocês aqui na descrição do vídeo e aqui nessa tela é só vocês acessarem aqui, curso online, pesquisa urbanística do entorno dos domicílios. E daí você vai começar a ler o curso, vai resolvendo, passando página por página até que no meio desse curso vão chegar alguns exercícios e são esses que nós vamos resolver no vídeo de hoje. Exercício 1. A pesquisa urbanística do entorno dos domicílios consiste no mais abrangente levantamento georreferenciado de informações dos logradouros brasileiros. Identifique se as informações acerca da pesquisa são verdadeiras ou falsas. A pesquisa do entorno será realizada antes da operação domiciliar. O questionário do entorno será preenchido somente através da observação do supervisor. Serão observadas na pesquisa do entorno as condições físicas dos domicílios. O objetivo da pesquisa do entorno é fornecer um panorama da infraestrutura urbana do país. Os elementos urbanísticos observados serão portos, aeroportos, rodoviárias, etc. Então a primeira está correta porque ela será sim realizada antes da operação domiciliar. A segunda também está correta porque o questionário vai ser preenchido somente com a observação do supervisor. O supervisor não vai entrevistar as pessoas. A terceira é falsa porque não serão observadas as condições físicas do domicílio. E sim se naquela localidade há ou não um domicílio, se é comercial ou residencial. A quarta é verdadeira porque o objetivo da pesquisa é fornecer sim um panorama da infraestrutura do país. E a última é falsa porque os elementos urbanísticos observados não serão portos, aeroportos e rodoviárias, e sim residências e estabelecimentos comerciais. Exercício 2. Os resultados e os objetivos das pesquisas de um modo geral moldam os seus quesitos, no caso da pesquisa urbanística do entorno dos domicílios. São resultado da observação direta do supervisor, a identificação dos elementos urbanísticos do entorno. Sobre os resultados e os objetivos, identifique se as informações são verdadeiras ou falsas. Então a primeira está correta porque o que está escrito aqui realmente é o objetivo dessa pesquisa do entorno. A segunda é falsa porque as informações não serão apenas sobre áreas urbanas e rurais, mas também serão contemplados os setores de aglomerados subnormais. A próxima é verdadeira porque é realmente esses resultados aqui que essa pesquisa resultará. E a última, ela é falsa, porque aqui fala que não é o objetivo da pesquisa e sim, esse é o objetivo, melhorar a qualidade de cobertura do coleta do Censo 2022 para que os recenseadores façam o melhor trabalho. Exercício 3. Sobre a importante distinção entre áreas públicas e privadas para a correta coleta da pesquisa do entorno, preencha as lacunas de acordo com o conteúdo nas questões abaixo. Então aqui você tem o número 1, 2, 3, tudo com lacuna. E daí aqui, esses trechinhos aqui, essas palavras, essas frases, você vai ter que preencher no quadradinho o número referente à primeira questão. Então vamos ler aqui e resolvermos juntos. Por meio dos elementos observados, a pesquisa objetiva revelar as características do entorno dos domicílios, ou seja, as áreas públicas, porque se é do entorno, é público. Então aqui você vem e coloca o número 1, certo? Vamos ver aqui o 2. A observação considera apenas os presentes em áreas públicas. Então em áreas públicas é presente aqui, os elementos de infraestrutura. Observação considera apenas a infraestrutura, e não a qualidade física de um diferente para o outro. Então aqui no último você vai colocar 2. No próximo, área pública é uma área de bens de uso comum como ruas, praças, estradas, parques, rios e mares. Então área pública é uma área de, aqui ó, domínio público. Então você vai e coloca o 3. Próximo, são as áreas abertas à livre utilização de todos, desprezando os elementos que se encontram em, como lotes particulares ou condomínios privados. Então aqui já dá pra entender que é a área privada, né? Essa daqui ó, que se encontram em áreas privadas, que é o número 4. Você vem aqui e coloca o 4. E esse último aqui a gente já sabe que é o 5, né? Mas vamos ver lá, arborização e iluminação, pra gente entender. Deve haver especial atenção na distinção de áreas públicas e privadas na observação de quesitos, como arborização e iluminação, que é diferente, né? Quando é público e quando é uma arborização, uma iluminação privada. Exercício 4, a pesquisa urbanística do entorno dos domicílios utiliza 3 critérios como normas de confronto, avaliação e escolha. A pesquisa está, quanto aos quesitos, organizada de acordo com os 3 critérios apresentados. De acordo com o estudado, associe os critérios e suas definições. Então os critérios são mínimo, contagem e predominância. E a gente precisa colocar aqui qual que é a definição de cada um. Vamos lá resolver juntos, então. O que é esse primeiro aqui, ó? Ocorre quando há a necessidade de contar a quantidade de elementos citados na pergunta. Não precisa nem terminar, né? Contar aqui, ó, 2, contagem, número 2. E o próximo? É característico das situações em que há a predominância visual de um determinado fenômeno. Considerar a tipologia com maior representação, por exemplo, mais da metade, 50%. Então aqui é o 3, a predominância, porque você está observando o fenômeno e como é mais de 50%, é aquilo que predomina. Então aqui a gente vai colocar o 3. E no último, a que sobrou 1, que é o mínimo. Vamos ver o que é o mínimo. Baseia-se na experiência, observação da existência do quesito de um patamar mínimo. Quando se denota a existência do elemento, este é motivo suficiente para registrá-lo. Não há preocupação de qualificar o elemento, funcionamento, manutenção ou periodicidade. Exercício 5. Agora que você já associou as definições aos critérios, associe os elementos urbanísticos do entorno dos domicílios aos seus 3 critérios. Então continuam os mesmos critérios, que é o mínimo, contagem e predominância. Mas agora a gente precisa associar aos elementos urbanísticos, que é o que você vai estar fazendo ali na prática, tá? Esse primeiro aqui, ó, bueiro, boca de lobo e também a iluminação pública, você pode considerar como mínimo. Porque na infraestrutura não é uma coisa que é predominante, tá? Agora já a arborização tem como você contar, qualificar. Então você classifica aqui como contagem. O ponto de ônibus-vã também é considerado mínimo, né? Não é predominante. Agora aqui, ó, capacidade de circulação da via, que é da rua, da calçada, aquela capacidade de circulação. Não tem como você considerar isso como uma coisa mínima e também não tem como você contar. Então você classifica aqui como predominância. Via sinalizada para bicicleta, que são aquelas ciclovias, né, para as bicicletas passar. Isso não tem em toda rua, não é em todo lugar, não é predominante. Então é mínimo, número 1. A mesma coisa com calçada, passeio, também é número 1 mínimo, porque não é predominante, não dá para você contar. Não são todas as ruas que tem calçada, tem passeio. Então não é uma coisa que você vai colocar aqui como predominância. Você vai classificar calçada, passeio, às vezes aquele estreitinho assim, como mínimo. Pavimentação da via é a rua, né? A rua pavimentada, se é de terra, se é de asfalto, asfalto está pavimentada. Então isso não tem como a gente contar e nem falar que é mínimo. Então a gente já coloca como predominância, o 3. E esses dois últimos aqui, ó, obstáculo na calçada, uma coisa mínima, já conseguimos entender. E rampa para cadeirante também, mínimo, porque não tem em todo lugar, não é maioria, não predomina. Então mínimo também. Exercício 6. Aglomerado subnormal, AGSN, é uma forma de ocupação irregular de terrenos para fins de habitação em áreas urbanas e, em geral, caracterizadas por um padrão urbanístico irregular. Carência de serviços públicos essenciais e localização em áreas com restrição à ocupação. Aqui a definição do aglomerado subnormal. Para fins de coleta da pesquisa do entorno, a cobertura de mapeamento de setores de aglomerados subnormais é classificada em dois tipos. Adensados e não adensados. Com relação a essa classificação, responda com verdadeiro ou falso as seguintes informações. Se você leu o treinamento, foi fazendo até chegar aqui nas questões, você já viu anteriormente o que significa cada um desses termos. Então vamos responder aqui a primeira. São aglomerados subnormais, não adensados, aqueles que apresentam as faces bem definidas e possível circulação interna por carros e caminhões e espaçamento entre as casas. Sim, verdadeiro. Próxima. São aglomerados com adensamento, aqueles que não apresentam faces, com poucas faces bem definidas, vias do tipo beco, trilhas, escadarias, pouco ou nenhum espaçamento entre as casas, acessibilidade restrita e poucas ou nenhuma face reconhecível ou mapeado. Essa também está correta. Então aqui você já teve a definição dos aglomerados subnormais não adensados e dos com adensamento. Para fins de coleta da pesquisa do entorno, a cobertura de mapeamento de setores de aglomerados subnormais adensados e não adensados, o procedimento é o mesmo para ambas as situações. Não, essa daqui está falsa, porque a gente acabou de ver que é bem diferente, não é uma situação da outra, então não tem como fazer o mesmo procedimento em ambos os casos. Para os aglomerados subnormais não adensados, a coleta será realizada associando um questionário por face, como nos setores urbanos não especiais. Correto, para os aglomerados subnormais adensados, um questionário será coletado a cada 15 acessos de edificações visíveis em ambos os lados do percurso. Correto também. E edificações visíveis são aquelas que possuem características domiciliares e ou comerciais e podem ser identificadas pela porta de entrada ou escadaria voltada para a via de acesso percorrida. Correto também. Então vocês estão vendo que são muitas informações, muitos detalhes, é bom você fazer esse treinamento antes do que chegar lá no dia do treinamento presencial sem saber esses detalhes, que você pode ficar ali meio perdido, tá? E a próxima, as edificações visíveis serão consideradas somente do lado direito do percurso. Essa está falsa, não é só do lado direito, são de todos os lados. E a próxima, os 15 acessos de edificações visíveis serão contados ao longo do percurso, em áreas onde não houver faces mapeadas. E não for possível a realização de trekking devido ao alto grau de adensamento ou não captura do sinal de GPS pelo DMC. Isso aqui é verdade, está correto. E a próxima, cada questionário ao ser finalizado resultará também em um par de coordenadas relativo ao local onde o supervisor preencheu o questionário do entorno, dentro do setor coletado. É isso mesmo, certo? E por último, a classificação do setor de aglomerado subnormal com adensamento e não adensado estará disponível no tablet. Ok, estará disponível sim. Exercício 7. A contagem de acessos de edificações é essencial para a realização da pesquisa do entorno em setores de aglomerados subnormais com adensamento. Utilizando a imagem como referência, realize a contagem de acessos visíveis e indique a resposta correta. Então, pessoal, aqui nessa imagem, a gente precisa identificar o número de acessos disponíveis aqui, tá? A resposta correta é 3. E os 3 que eu aqui olhando consigo identificar seria essa porta aqui, ó, do lado direito, tá vendo? E aqui do lado esquerdo, duas portas, como se fosse aqui 3 acessos, porque aqui tem um corredor que vai ali pro fundo, né? Então, eu consegui visualizar desse jeito, comenta aqui se você também entendeu dessa forma. E aqui abaixo tem essa questão, onde fala, esse número de acessos, né, 3 de edificações, seria o suficiente para gerar um questionário do entorno? E a resposta é não, porque são necessários 15 acessos de identificações para realizar um questionário. Exercício 8. O questionário do entorno será preenchido no tablet para cada uma das faces do setor, de acordo com as informações observadas pelo ACS, referente aos 10 elementos urbanísticos selecionados ao percorrer a face. Com relação ao preenchimento do questionário, assinale verdadeiro ou falso para cada uma das afirmações abaixo. A pesquisa urbanística do entorno dos domicílios está estruturada em 3 blocos, de acordo com a área de análise do quesito. E sim, se você viu aqui anteriormente, os slides são 3 blocos, está correto. As áreas de análise dos quesitos dos elementos urbanísticos do entorno são E sim, está correta. O supervisor deverá marcar com a opção sim, no caso de ocorrência do quesito, respeitando o critério específico de cada um. E no caso de o elemento não ocorrer ou não atender ao respectivo critério, deixará o requisito, o quesito sem marcação. É que está falso, porque não pode deixar sem marcação, ou é sim ou é não. Nos quesitos capacidade de circulação da via e arborização, o supervisor deverá selecionar uma ou mais categorias de respostas dentre opções oferecidas no questionário. Não, vai ter que selecionar apenas uma opção de resposta, tá? Então, está falsa. E a última, os quesitos obstáculo na calçada e rampa para cadeirantes somente estarão disponíveis caso o quesito existência de calçada-passeio seja detectado na face. Sim, está correto. Exercício 9, após serem capturadas as coordenadas da face, abrirá no tablet do supervisor o questionário que será preenchido de acordo com os elementos urbanísticos observados ao percorrer a face em análise. Nas questões seguintes serão feitas perguntas com relação ao quesito capacidade de circulação da via. Em relação a qual aspecto o quesito deve ser observado? Então, é, ao menor porte de veículo a via pode comportar, independente do seu uso efetivo. A média dos portes dos veículos que a via pode comportar, independente do seu uso efetivo. Ao maior porte de veículo que a via pode comportar, independente do seu uso efetivo. Então, a resposta correta é essa terceira aqui, que é ao maior porte de veículo que a via pode comportar. Exercício 10. Observe a imagem e preencha adequadamente os quesitos circulação da via e iluminação pública conforme o observado. Essa daqui é a imagem. E como a gente viu na questão anterior, você sempre vai observar o maior porte que poderá ser acessado nessa via. Então, a resposta correta é a A. A primeira, né, caminhão, ônibus, veículo de transporte de carga. Porque aqui, por mais que seja uma rua não asfaltada, a gente consegue ver que passa, consegue passar um caminhão, um ônibus, não é assim uma viela, né? Então, você colocou esse como maior porte, porque carro de passeio ou van também acessa, mas já tem o menor porte, pedestres, bicicletas e motocicletas, aquavia. Então, essa primeira aqui é a resposta correta. E nessa outra questão, pergunta sobre iluminação pública. E na imagem a gente pode ver aqui na frente, ó, tem um poste com uma luz, tá vendo? Então, aqui é sim. Exercício 11. As enchentes e alagamentos nas épocas de chuvas representam um significativo problema para uma série de cidades brasileiras. A existência de galerias pluviais de escoamento subsuperficial minimizam esse impacto no dia a dia das populações. Observe as imagens a seguir e assinale a numeração que apresentam bueiros ou boca de lobo. Então, aqui, ó, nessa primeira, a gente pode ver que aqui, ó, nem tem calçada, né? Então, não tem. Já na segunda tem, tá vendo? Aqui, ó, essa abertura, esse aqui que é o bueiro ou boca de lobo. Então, a 2 tem. A 3 também tem, tá bem aqui no início da foto. Então, 2 e 3. E na 4, a gente vê que é uma rua aqui, é uma descida. Do lado direito tem muito entulho, mal tem uma calçada e não tem nenhuma abertura. Parece que tem uma abertura aqui, mas não deve ser especificamente um bueiro, né? Uma boca de lobo. Porque a resposta correta dessa daqui é 2 e 3. É a C, né? 2 e 3. Exercício 12. A mobilidade urbana representa um desafio para as médias e grandes cidades brasileiras. Nos grandes centros, ela geralmente é multimodal. Ou seja, pode ser realizada de variadas formas, únicas ou associadas. Metrô, trem, veículos leves sobre trilhos, barcas, ônibus e vans, dentre outras. Na pesquisa urbanística do entorno dos domicílios, busca-se identificar a oferta de transporte público através da existência de pontos de ônibus ou vans nos logradouros. Existem no país diversos tipos de sinalizações de paradas de ônibus ou vans e o supervisor deve estar atento para captar essas variadas formas de identificação do elemento. Responda com verdadeiro ou falso as informações sobre a existência de pontos de ônibus ou vans. A primeira, identificar com sinalização visível parada de ônibus ou vans para embarque ou desembarque de passageiros é o objetivo do quesito. Sim, está verdadeiro. Então, você vai lá identificar que tem o ponto de ônibus, tem a placa. Então, você vai anotar. Há sinalizações como faixas pintadas na via, marcações em meio fio ou outros materiais alternativos que não devem ser considerados uma vez que representam a forma não padronizada de sinalização. Está errado, porque às vezes não tem uma placa lá, mas está pintado na rua ou tem algum lugar escrito ponto de ônibus. Então, você pode sim considerar isso como uma informação. Em caso de dúvida sobre alguma sinalização e caso o agente censário-supervisor não esteja familiarizado com as sinalizações adotadas em sua área de trabalho, deve procurar saber com o ACN, o municipal, e demais colegas-supervisores sobre os modelos adotados. Correto, verdadeiro. Então, se você não está entendendo ali, não conseguiu identificar, você vai se informar com os outros colegas-supervisores ou com o agente censitário-municipal. No campo, caso ocorra dúvida sobre algum modelo de sinalização adotado ou quando esta não estiver claramente sinalizada, o supervisor deve perguntar para o transeunte sobre a existência da parada de ônibus, vã ou abrigo. E essa aqui é falsa, está incorreta, porque você não pode perguntar para as pessoas se ali existe alguma coisa ou não. Toda essa pesquisa é feita através da observação do supervisor. E a última, não devem ser considerados pontos de táxi ou mototaxista na pesquisa do entorno. Está correta, porque as pesquisas são para coisas públicas, pontos públicos e pontos de táxi, privado e particular. Exercício 13. As calçadas, apesar de serem espaços de trânsito de todos os pedestres nos modelos da lei, são responsabilidade do proprietário ou ocupante do imóvel lindeiro, cabendo a obrigação de conservá-la. Cabe aos gestores locais a fiscalização das calçadas conforme previsto no plano diretor ou código de postura de cada município. Daqui fala sobre a lei brasileira, explica certinho, você lê tudo isso daqui. E vamos à pergunta. Então, você já viu que você vai estar lá fazendo a sua observação e vai ter o bloco, a pesquisa, dividido ali por partes e você vai ter que ir preenchendo. Então, aqui ó, tem calçada ou passeio, a gente vê aqui na foto que por mais que seja tudo de terra, tem esse espaço aqui, ó, tá vendo? Que tem a guia, ali tem as casas e tem esse espaço que é a calçada, o lugar que os pedestres passam, então sim. Próxima. Obstáculo na calçada? Tem também, porque aqui a gente vê que tem mato, né, entulho, aqui na... Tá vendo ali no fundo que nem dá pra passar? Então, sim, também tem obstáculo. E rampa para cadeirante? Não, né, não tem. Aqui até tem uma descidinha aqui, um pouquinho mais rebaixado, mas não é uma rampa para cadeirante, que é aquela azul pintada. Então, aqui a resposta é não. Chegamos à última questão, exercício 14. Arborização das áreas urbanas, como logradouros, parques, praças, escolas, hospitais, empresas, residências e demais espaços públicos e privados, fornece melhor qualidade de vida à população, protegendo contra o sol, vento, diminuindo ruídos, melhorando a recarga hídrica, absorvendo as chuvas e poluição atmosférica, servindo como abrigo para pequenos animais, aves, insetos, além de melhorar o aspecto paisagístico. Para a pesquisa do entorno, arborização consiste em toda a cobertura vegetal de parte arbóreo existente nas faces e no canteiro central dos logradouros públicos. O objetivo do questionário é identificar a existência de árvores, arbustos e outras plantas na face percorrida no canteiro central. Essa aqui está errada, falsa, porque é só identificar a presença de árvores. Você não vai ficar ali vendo cada plantinha, cada matinho que você vê ali no seu percurso, né? Então, são apenas árvores. Este quesito consiste na contagem do número de árvores dentro de patamares estabelecidos. Sim, tem patamares, que se você não viu anteriormente, a gente vai ver aqui agora. Qualquer cobertura vegetal pode ser anotada como arborização. Não, falso. Não é qualquer cobertura vegetal. São árvores e de tamanho mais ou menos de uma pessoa, de 1,70m ou maior do que isso. Próxima. Considera-se árvores espécime vegetal de porte arbóreo na calçada, passeio ou em canteiro que divida pistas de um mesmo logradouro. Sim, essa está correta. Pode ser na calçada, no passeio, né? Se tem ali a árvore, você vai contar, vai identificar. Tá, árvores podadas, maiores que 1,70m e em canteiros, junto com os muros domicílios na via pública, não devem ser consideradas? Isso aqui está errada. Porque não tem problema que está podado, você vai contar se for de 1,70m ou até maior, tá? Então, vai sim considerar. E mesmo se estiver junto ao muro, não tem problema. Vai considerar sim. A resposta a ser assinalada para esse quesito, se distribui em quatro faixas a saber. Você vai marcar 100 árvores, de 1 a 2 árvores, de 3 a 4 árvores e 5 ou mais árvores. Então, não vai contar 1 por 1, até 10, 15, 100 árvores. Devendo ser assinalado somente uma resposta para cada questionário da face e sim, está correto. Vocês viram só quantas informações? Espero que esse vídeo tenha ajudado você a dar uma revisada, ficar mais por dentro do assunto e entrar mais preparado no treinamento presencial na segunda-feira. Eu desejo um bom trabalho para você, uma boa sorte. Então, curta esse vídeo aqui se você gostou. Não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Me siga lá no Instagram, que eu estou postando mais por lá, abrindo caixinhas de perguntas. E eu desejo a você um bom treinamento na próxima semana. Muito bons estudos, bom trabalho e boa sorte para você. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho